Vem galera, tô andando de bike aqui, cá Bruno, vim cá Bruno, vim cá Bruno, aqui ó galera, ó galera, manda um sábio aí Bruno, nós estamos gravando aqui, ó, tô de bike, e ó de bike, bom, vambora né Cé, não, bora, venha, vem Bruno, rápido, não dá, vai logo, vamos andar burra, vamos andar burra, bucha, tô andando de bike, ó galera, ó, ó a Bruna aqui do meu lado, andando de bike, quer mandar mostrador do meio, ó, mandando aqui na rua do grau, ó Bruna, é, ô Bruna, vamos, vamos na quadra, galera, eu vou, eu vou, eu vou lá na quadra e a Bruna vai gravar pra mim, galera, tamo aqui né, de novo, ó, vai tomar uma quadra aqui, vai ser, o que a gente chama de, é, rua da bike, não, rua da bike, rua do, aqui vai ser a, a quadra do grau, é, então já aqui o vídeo vai ser, empinando, ó, peraí, peraí, assim, não, eu vou, não tô aparecendo todo o dedo, ó galera, eu vou, ensinar o tutorial, como eu ensinar, ó, vocês ficam de pé, aí, tem muito sol, ó, ó galera, ó, sim, ó, ó galera, o que se chama, aí, no, o que eu chamo de RL, não vai, qual, qual que você quiser, depois vai na tua, ó galera, hoje eu tô aqui, empinando, vai, olha como que me ajudou, ele me ensinou aqui, eu fico aqui, desculpa, daí, quando eu for, aí, eu faço aqui, ó galera, se vocês querem pra trás, segura o freio, e tira os pés, pra fora, o pedal, olha aqui, dobrei, como que eu sou, pequeno, que eu arrumar, olha o pézinho, daí eu vou, e assim, assim ó, agora, e, sim, e aí,